. 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 Cuidado! Não, mamãe, não. Vá, papai, vá você pra mim o seu jornal. Filho chato! Deixa ela brincar, rapaz, eu acho que... Será brincar? Vá, vai. Deixa ela brincar. Tome. Vá, vá o senhor, faça um. Depois a gente joga sério. Você é, rapaz, sai da pele. Vai. Como é que você corre? Olha. Olha, 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 olha. Parece que você tá pescando. Ei, João Paulo. Olha, olha. Eu tava ligado. Ei, gente. Vá, deixa ela tentar. Não, é uma vez só, mamãe, é uma vez só. Ei. Olha, olha, parece que você tá tirando... Parece que você tá tirando manga. Vai. Vá. Fala, vamos os rapazinhos pra lá. Fala. Olha, olha, volta, o mundo. Olha, olha, olha. Ih, gente. Que isso que eu vou afundar? Vai, pai. Essa tá fácil, né, vizinho? Me põe com o dedo pra isso, não pode, não. Vá. Acorda pra chocar essa pra cima dela. Não, não. 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 Deixa ela jogar. Pode. Pode não, menina. Porra, é essa? Deixa ela jogar. Vem aí, quem faz? Quer trafacear? Deixa ela jogar, pica. Deixa? É, essa aqui, pode. 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 É isso. É. Ô, 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 ô. Eita, foi bem. Tá melhor que você, Lucas. Foi bem. Vai. Vai, seu chico. Papai fala, fala, minha mãe não tá com nada, viu? É, ele tá. Agora sou eu, Lucas. Eu, Lucas. Eu, Lucas. Só eu. Vai. Ele, Lucas. Ele, Lucas. Sim, hein? Não, vai não. Vai acertar. Vai, Preto. Eita porra. Não. Não, velho. Ah. Preto, vacilo demais, Preto. Inge. Vai. Vai, você. Eu acerto essa, numa boa. Olha. Gente, ela tá tão fácil. Ei. Arrasou. Agora é meu. Ele de novo. De novo. De novo. Cuida aí, pai. Ah, 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 ah. Capaz que vai cair, vai tá. Feito, agora sou eu. Vem, mãe. Vem, ei. Vem. Já quer trapacear pra estar no seteiro, né? Foi ele que afundiu. Lucas, pelo amor de Deus. Se você errar essa, não existe. Não, pelo amor de Deus. Se você... Não. É sério. Não, macho. É dali mesmo. Menino. Cala a boca. Cala a boquinha. Menino, pelo amor de Deus. Mas tá difícil mesmo. Cala a boca. Tá não, gente. Cala a boquinha. Cala a boquinha. Ah, velho. Ah, não. Você não conseguiu. Vai dar pra chorar, rapaz. Vai, vai. Ensine pra esse baitão como é que faz. Vem, gente. Vem, gente. Ah. Ah. Depois disso, ganhei o pau. Eu não joguei, não. Pega aí, é o pau. 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 Deixa de ser fominha. Olha. A senhora é café com leite. Não, você é Raquel, ó. Ah. Olha. Olha. Olha, olha. Parece que ele tá pegando o peixe com o arpão. Sou eu, filho. Sou eu, filho. Sou eu, filho. Vem, é ele, é ele. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Me diga, Lucas. Vem, vem, filho. Não, Lucas. Não é possível. Louca! Vem, tu. 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 Dói, Ju. Qual não faz? Olha. Vem, tu. Vem, tu não erras. Vem, tu. De novo. Mas aí eu na branca, na gratedrinha. Deixa ela tirar manga. Vai. Vem, tu não erras. Vem, tu não erras. Vem, tu, você é muito ruim, velho. Na grávida, eu vi, pense. Eu uca no canhó. Eu nunca não canhó. Hum. No. Não, agora é eu, filho. Sou eu, sou eu não. Quinto, você perdeu as bolas mais fáceis que eu já vi na minha vida. É, também fiquei sem fim. Vou dar uma aí. Acho que eu nunca joguei. Eita, quase, hein? Quase. Vai, Quinto. Vou melhorar. Ah, essa eu tiro. Vai. Ah, não quer burra. Ó o preto. Fingiu que me deu burra. Ó o preto. Até minha mãe, Pedro, fez pão. Não existe. Ei, gente. Agora é você. Sai, ei, meu cara. Telefone, já viu? Não é o pato, não é, né? Né? Não é o pato, não é, né? Isso que ignora-se. Isso que ignora-se. Isso que ignora-se. É agora, hein? É agora, hein? Ah? Achei na piscina. Vai, Sônia. Vai. Olha. Aí é fominha, viu? É fominha. Dá pra decurpar, Sônia. Pode. Vai, Vítio. Vai. Ei, pode não tirar do lugar, não, Lucas. Não vai tirar. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não vai. Não vai. Vai ficar roubando, pô. Eita. Eita, arrastou. Peraí, peraí. Vai acabar a história. É fominha, né? Menina, sou eu. Oxe. Ominho. Quem é? É bruto. Não, Zé, eu tô jogando. Essa tá boa, você jogando. Eita. Vai. Vai. Essa tá boa, viu? Tá ficando pra ganhar essa, viu? Menina, ela foi no meio. Não pode tirar do lugar, não, Lucas. Ei, tá possível sentar em mim? Entreguei pra você, meu Pedro. Olha. Cartier mandou joia. De que? Aqui. Passado. Presente. Aqui. Abre aqui pra mim. Ah, obrigado, Cartier. Amei. Olha que lindo. Lindo. Caramba. Que lindo. Que chique. Obrigado, viu? Gente. Não sei se é um prato, se é um cinzeiro, mas eu achei tão lindo fazer de cinzeiro. Não sei se é um cinzeiro aqui. Vida, eu quis dizer que toda vez que você tá aqui você me deixa nervoso. Então, desfique nervoso. Volte. Eu não fiz duas direto. Sim, ela tá com raio. É você narrando que foi engraçado. Você botou o nosso. Me desbloqueou o nosso. Ai. Fala da brincadeira muito coisinha hoje. É. Oi, oi, oi. Caçadora de peixe, olha aí. É. Oi. Oi. Menina vai achar. É a dona Maria, Paulo. É a Maria. É. Mano. A branca, pra lá. Olha. Ó. Joga aqui, ó. Pra cá. Isso é uma luz, pai. É uma luz. É o contrário, é a outra. De lá pra cá. Eu vou forrar. Vai ali. Ah. Que? Oi. Cega. Eita, boa essa vexiga. Eita, boa essa vexiga. Eita, Paulo, essa tá no ponto. Ela tá pra cá, não existe. Coloca a pressão, ela tá assim, olha. Não existe, BDS. Jogue pra cá assim, olha. Melhor que essa é impossível. Passado com o seu vigílio, meu sogro sabe muito jogar sinuca. Derrubou quanto o seu vigílio, Paulo? Derrubou seis. Seis? Dona Maria? Nada. Não, nem, irmã. Eu derrubei duas, três, não foi? Quem? Eu. Você derrubou duas, cara. Ah, Dona Maria derrubou nenhuma. Não, derrubou uma. Não, derrubou uma. Gente, e o Paulo que derrubou a bola, esse peidou? Né? Né, Paulo? Ó. Quem derrubou a outra ganha, né? Eu derrubei três. Paulo, três. Dona Maria, nada. Seu vigílio derrubou sete. Seu vigílio é bom jogando, viu? Ó. A senhora quer ir dormir? Eu vi. A senhora não sabe. A senhora não sabe, não. Café com leite. Agora sou eu. Vou arrasar. Agora. E aí, burado. A nossa sogra fica... Fica aí. Minha sogra fica roubando, velho. Ó. E aí, eu ganhei a última que eu acertei a bola de ouro. Não foi, Paulo? Foi. Essa é a última bola. Ela é você. Amigo, filma aqui pra me arrasar agora. Vou lacrar agora. Não, vou lá. Feito de onde eu vou fazer. Afia. O Paulo jogou uma bola e pega. Paulo, pra acertar, ó. Depois do louco, quem é? Você. Eu não vou jogar na faca da batera. Vou atacar. Ó, joga aqui, ó. Pra essa? A minha faca. Ela tá vindo um monte, ó. Tá vindo um monte, ó. Não, 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 não. Nunca, pá. Tome um chazinho. Ei. Tome um chazinho pra acalmar os nervos. Paulo, vem tomar um chá. A gente ama. Só que o Paulo ama mais café, né, amigo? O café tá precisando, amigo. Não é? Ó, pra acalmar os ânimos. Porque ela tá estressada. Ela tá roubando a gente no jogo da sinuca, ó. É camomila. Toma aqui jogando ainda. Relax. É de camomila, de hortelã? Camomila. Ah, delícia. Eu amo chá de camomila. Sou louco do chá. Toda tarde tem que tomar um chazinho. Paulo, seu quarto tá ali, todo mimosinho. O quarto do Paulo é todo mimosinho. É a cara dele. Nós vamos mostrar. O quarto que escolheu o Paulo. Olha, gente, isso não é a cara dele, ó. Tem flores. Tem seu closet aqui, irmão. Vem, vem. Tem uma garrafa de café. Tem coisa. Hã? Não é de café, não. Tem uma banheira. Já botei seu shampoo e condicionador. Daqui a pouco... Daqui a pouco você vai já me pedir parte de dente. Aqui. Aqui, ó. Irmã, essa zupa aqui é minha, mas se quiser usar, viu? Como é, amigo? Tô com quatro dias sem fazer cocô. Amigo, não tem um dia sequer... Mulher. Ela já tá vendo a vida dos outros, né? Paulo, não tem um dia sequer que eu não vou ao banheiro, acredita? O meu intestino é muito regulado, graças a Deus. Amigo, assim que eu acordo, na metade do dia e antes de dormir. Mas no meu caso, toda vez depois da barra, passa um tempão pra regular de novo. E tu fica entupida na barra, hein? Na barra, eu fico em sua casa na madrugada. Ah, pois. Tem barulho. Então, você ouve barulho. Zoada. Amigo, pois eu vou duas, eu vou duas, três vezes ao dia. Todo dia, todo dia, não é bom? Mesmo na barra? Mesmo na barra, em qualquer lugar. Naquela azulada. Naquela azulada. Ai, ai, que fica na adrenalina. Não consigo, não. Ai, eu consigo em todo lugar.